A Ravena e a Rayane foram as estudantes que vieram conhecer o nosso trabalho aqui na TV Cachoeira. Com 17 e 18 anos, ambas estão concluindo a escola e sonham em seguir na comunicação. Ontem elas acompanharam um pouco da nossa rotina de entrevistas e produção de conteúdos. Entre as tarefas estava a produção de um pequeno texto e a gravação de uma passagem sobre esse assunto. Elas toparam o desafio e foram para a rua brincar um pouco de repórter. 3, 2, 1. O projeto Incubadora Uerges ajudou com seus diversos cursos online Dona Isalete a aprimorar o seu trabalho. Como vocês puderam ver, aí está Isalete com o projeto Incubadora com seus 3 anos de fazendo piscuí. Por óbvio, elas estavam um pouco nervosas, mas faz parte esse início de trajetória dentro da comunicação. A televisão não é fácil para ninguém. Logo depois, elas foram para a sala de gravação das matérias. A dupla teve a oportunidade de ler um pequeno texto simulando a elaboração de um conteúdo. O projeto Incubadora da Uerges é uma iniciativa que avisa o desenvolvimento e a organização de algumas tarefas que interessam ao profissional. As orientações repassadas devem auxiliar na rotina e, posteriormente, essa atividade viria um trabalho, aumentando a fonte de renda deste beneficiário. O projeto profissional do amanhã foi encerrado na noite de ontem no auditório da Ubra, com a participação de todos os envolvidos nas atividades realizadas nesta terça-feira. A iniciativa é do escritor Sérgio Almeida, na parceria com a Cassisque e Ubra, que visa a prática da profissão vislumbrada pelo estudante no futuro. A experiência pode reafirmar o desejo daquele aluno ou mostrar que talvez aquela rotina não se encaixe com aquilo que o estudante espera para o longo da vida.